Livro de Ciências, página 92 e 93. Pronto. Deu certo? Abriram? Nós vamos... Oi? Nós vamos corrigir a atividade, né? Da página 92 e 93. Semana passada, nós falamos sobre o reino animal. Quem lembra dessa aula? Foi bastante divertida. Nós cantamos várias músicas relacionadas a animais. A tia explicou que o animal é um ser vivo, assim como os seres humanos e as plantas. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Os animais também são seres vivos. Nós vimos também as características deles. Tem animais que andam, que saltam, que rastejam, que voam. Me dê um exemplo de animais que andam. Quem lembra? Ninguém lembra? Cavalo, caruga, carruca. Leandro, saco, cavalo. Isso, muito bem. Isso. Animais que for. Passaruga, passarinho, arara, 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 borboleta, 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 borboleta. Borboleta é inseto. Agora me diga Me diga o animal Que tem o corpo coberto de penas Galinha Gato, galinha Cachorro O gato não tem penas não Tem não Coberto de penas Isso E coberto de penas Tavão Agora o gato Coberto de penas é o gato Tem a pele linda Que? Ah, sapo Muito bem Não sei mais o que Sapo Parabéns Devagar Fazendo a correção E vocês fazendo os ajustes Se necessários A Tayla disse que tem um pavão Perto da casa dela Tayla falou Vamos lá Essa primeira questão aqui Apenas os animais abaixo Que estão mencionados no texto da página Era na página 88 É no nosso livro Tia, montou Tia, montou Tia, ouvindo Quem digitou Digitou errado Os animais que vocês iriam observar Era do texto Na página 88 Tia, montou Tia, ouvindo Tia, montou Tia, montou Tia, montou Tia, montou Tia, montou Eu sou a Bia Eu gosto muito de brincar no jardim Gosto das cores que vejo A cor roxa da violeta O amarelo do girassol O vermelho da rosa O verde das folhas Cada um De um tom Eu acho o mundo muito bonito Mas eu gosto mais ainda É de reparar nos bichos miúdos No mosquito No caracol Na joaninha Na lesma Na lagartixa O mosquito Voa tão esquisito E o caracol Se esconde do sol A joaninha Tão pintadinha E a lesma Sempre na mesma Aranha Cheia de manchas E a lagarta O rabo espicha Pronto Então era da página 88 No nosso livro A página da primeira questão Está errada Pois vamos resolver Quais os animais Que aparecem No texto De Bia Da descoberta Que Bia fez Tinha mosquito? Tinha, né? Muito bem Então vocês Marcaram o X No primeiro Que apareceu Que é o mosquito A cobra Tinha cobra? Tinha não Então não marca Tinha caracol? Sim Isso Lagartixa? Sim Pulga? Não 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 Joaninha? Sim Aranha? Sim E lesma? Sim Então Então o único Que vocês Não marcaram Foi a cobra Tinha E a pulpa Muito bem A primeira Correta Oi A lesma É a mesma coisa De caracol? Ó O caracol Você vê que ele tem Uma casinha Né? Nas covas Observe aí E a lesma Não Era a cobra E a pulga Muito bem A primeira Questão Está Correta Todos Acertaram Sim Questão Dois Oi É pra Marcar Aninha Isso É O único Que não Marca O único Que não Marca É só A cobra E a pulga Está Certo? Pronto Vamos sacar Dois 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 Por favor Alguém quer ler A questão Dois Essa é fácil É como os animais Isso Maria Como Pronto A tua Resposta Agora E o que foi Que tu Respondeu O mosquito Voa tão Esquisito O caracol Se esconde Do sol A joaninha Tão Pichadinha A lesna Fez Uma Mesma A Aranha Cheia Dois Lagartixa O rabo É cincha Alguém mais Quer ler A questão Dois Isaac Pronto É É Para lá Embaixo Que eu Escrevete Isso Você Respondeu O mosquito Voa esquisito O caracol Se esconde Do sol A joaninha Tão Pintadinha Só isso Porque não Deu pra Caber A linha Certo Yara A Yara Diz Que queria ler Pode ler Yara Sim A cor Eu Fiz ali Mais Fácil A joaninha Ela Boa É O caracol Acorda Não 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 Caracol Como é Que ele Fica A locomoção Do caracol Ó A questão Pedia O seguinte Ó Como se locomovem Os animais Do poema Em alguns Em alguns Vocês acertaram Em outros Vai ter Corre Ó A tia vai escrever Aqui E vocês Vão ajeitar O de vocês Ó O mosquito A joaninha A joaninha Ó Laura A questão A tia vai escrever Aqui E tu vai Ajeitar Viu Teu O mosquete A joaninha Voam Voam E andam O caracol E a lesa A cheia Vejam A lagartixa E a aranha Anda Anda E o fogo Pronto Ó Corrijam Aí a segunda Questão Segunda Questão O mosquito E a joaninha Voam E andam O caracol E a lesa A cheia A cheia Tem mãezinha Aqui Mandando mensagem Por favor Gente O que é A cheia A cheia Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, Tiara. Laura. Me avisa enquanto terminar de corrigir, viu? Ô, tia, não cabe, não. Tu escreveu até onde, Zara? Sim. Hã? Não. Eu só queria ver. O mostro que eu vou achar, porque não dá pra caber todo. E fazer a letrinha pequenininha, ó, pra dar certo. Que é os animais que foram mencionados no texto. Nós temos que escrever como eles ficam com os novens. Os animais não sonham. Falou do mosquê. O caracol e a mesma que rasteira. E a letrinha pequenininha. E a letrinha pequenininha. Andra. Ó. O... O... O mochê. Caracol. O... O que é o que é? Claro, que ele não tá corrigindo, né, Laura? Uh-huh. O... O que é? E assim, o que é? 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 o o o o o Jorninha. Ei, ei. Mãe e mãe. Jorninha. Tá. Ok. Vamos. Qual o nome daquela palavra ali? Qual? A de baixo de Jorninha. Voam e andam. Caracol e a lesma. Acabou, tia. Pronto. Vamos. Isaac tá corrigindo, né, Isaac? Go. No. Bolum. 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 Andam. Andam. Vamos esperar só o Isaac. Abra a luz. Andam. 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 O caracol. E a... O caracol. Andam. Isaac. Oi. Deu certo? Tá. Tá onde? Eu tô na... Mesma. Pronto. A gente vai só lendo a três, tá certo? Uhum. Pronto, ó. Numérios, quadrinhos, de acordo com as características de locomoção de cada animal. Esse aqui é um rácio. O número um, o número um, vocês iam botar para o animal que voa. Dois, animal que rasteja. Três, animal que anda. E quatro, animal que nada. O tubarão, qual o número? Três, três. Três, três. Qual foi o número que vocês botaram no tubarão? Quatro. 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 Três. Isso. O tubarão, ele nada. Três. 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 Um. Três. 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 Alô. Alô. Anda. Três. Muito bem, três. Três. Um. Então, ele está aqui. Um. Um. Ele está aqui. E ele também não. É o novo. Ele está aqui. Então, você tem o número. O número é um. E o número é um. Tem uma legislação de ativar o microfone aí que ninguém dava nem para escutar a correção. Eu tinha que escutar o microfone. O microfone. Pronto. A cobra. Dois. Ela rasteja. O tucano. O tucano são dois. Dois números. Ele voa e ele anda. E o peixe, o último animal, ele nada. Isaac, eu posso apagar o quadro? Isaac? Não sei se o Isaac conseguiu corrigir tudo. Corrigiu, Isaac? Não. Ah? Cadê? Pode ficar tudo. Aonde, Isaac? Tu fez até aonde, Isaac? Eu estou aqui. Aí está lagartixa. Pronto. E a aranha. Lagartixa, a aranha, anda e corre. Isaac, escreve? Aonde? Por aqui. Aonde é que tu está escrevendo? Estou por aqui, sim. Não dá para escrever. É porque não cabe mais. Pronto, está certo. Pode deixar até aí, viu, Isaac? Pronto, pronto. Bom, Tatiana, vai só repetir aqui para ti os números na ordem da questão três. Acompanha aí, ó. Tubarão, quatro. Seu humano, três. Linho, ó. Luz. Onça, três. Pombo, um e três, né? Que ele voa e anda. Anda e rasteja o jabutí. Cobra, dois. Vulcano. Ele voa e anda, né? Você pode botar um e três. E peixe, número quatro. Tá certo. Pronto. Vamos a questão quatro, da página noventa e três. Em todas as palavras, os nomes que estão no quadro abaixo. Essa questão era bem fácil, vocês gostam bastante de fazer. É só procurar peixe, sapo, águia, arara, rato, galo, cobra, veada e urna. É só procurar o nome dos animais que estão no caça-palavras. Vamos à nossa quinta e última questão. É a lista dos animais do caça-palavras. Depois, preencha com o X a tabela de acordo com as características de cada animal. Ó, a tia vai falar cada animal e vocês irão corrigir. Bem direitinho. Tia, tia o recreio. Aqui é a boca, eu vou só terminar de corrigir a questão simples, A. A cobra. A cobra, vocês marcaram em rasteja. E escamas. A locomoção dela é rasteja, a cobertura é escamas. Segundo animal, arara. Locomoção, anda ou salta, voa. E a cobertura do corpo é penas. Arara, tia. Tia! 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 Quem tá desligando o microfone dela? Hã? Quem desligou o microfone dela? Não. Tá vendo aqui, mas... Ela tá com o microfone de nada. Fica brincando. Professora! Ah! Sumiu! O Rito desligou o microfone dela. O que? Eu? Olha, gente. Ih, aparece lá. Ninguém sabe quem foi, tá? Ah! E pinte apenas os animais que têm prontos. Aqui, aqui. Eu pusei na internet dela, certeza. De novo. O que eu pude colar lá embaixo. O que eu pude colar lá embaixo? E aí See? E aí